Manipuladora e perigosa. Uma mulher com a vida repleta de crimes. Extorção, roubo, falsidade ideológica, exploração de trabalho escravo. Tudo isso e mais um pouco fazia parte de seu dia a dia. Hoje conheceremos a história de Shand Kimes. Nascida em 24 de julho de 1934, é uma criminosa americana que passou parte de sua vida explorando pessoas por dinheiro. Shand também cometeu por diversas vezes fraudes de seguros imobiliários. Geralmente incendiava imóveis que comprava por um baixo valor para mais tarde receber pelos danos. Não conhecia limites e nunca estava satisfeita. Se fosse preciso matar para conseguir dinheiro, pode apostar. Ela assim faria. Aliás, ela fez. Em seus assassinatos cometidos, contava com um cúmplice, seu filho Kenneth Kimes. Sua capacidade em manipular as pessoas era tamanha, que não apenas podemos ver o reflexo disso nas ações de seu filho, como também podemos tirar de exemplo a vez em que Shand conseguiu enganar o ex-presidente americano Gerald Ford, que a recepcionou na Casa Branca, pois ela havia convencido a todos de que era esposa de um importante embaixador. Além de tudo, Shand Kimes também se aproveitava do fato de se parecer um pouco com a famosa atriz Elizabeth Taylor, chegando até a se passar por ela em algumas ocasiões. As vítimas fatais de Kimes foram três, mas acredita-se que poderia ter havido outras pessoas. Todos os assassinatos que ela cometeu com a ajuda de seu filho Kenneth, foram pelo mesmo motivo. Dinheiro. Sua primeira vítima teria sido um homem chamado David Kasper. Ela conseguiu convencê-lo de lhe entregar a escritura de um de seus imóveis, e mais tarde, com a falsificação de sua assinatura, fez um empréstimo bancário em nome de David no valor de 280 mil dólares. Após descobrir tudo, David ameaçou entregar Kimes à justiça e, sem perder muito tempo, ela elaborou um plano de assassinato para ele e Kennedy, a mão de sua mãe, o executou. Os restos de David foram encontrados em 1998, próximo a um aeroporto em Los Angeles. Em junho de 1998, Kimes alugou um quarto na mansão de Irene Silverman, uma senhora de 82 anos de idade. Mas ela queria algo mais do que passar uns dias. Ela tinha planos de matar Irene e de se passar por ela, para ter posse da mansão e de cerca de 8 milhões de dólares que a idosa tinha em sua conta bancária. Por alguma razão do destino, a senhora Silverman não se simpatizou com Kimes e seu filho. Ela, então, teria procurado uma clarevidente para tentar descobrir algo sobre os dois. Superstisão ou não, tanto faz. O fato é que a clarevidente descreveu Kimes como um perigo mortal para Silverman. E, de fato, ela estava certa, pois, no dia seguinte, a senhora Silverman foi morta pela própria Kimes. Ela usou uma arma de choques e eletroctou Silverman por vários minutos seguidos. Depois de morta, depois do crime, o cadáver dela foi colocado em uma lixeira e nunca mais foi encontrado. A polícia já estava na cola de Kimes e seu filho. E, mesmo tendo detido eles, não conseguiam provas para incriminar Kimes do assassinato de Silverman, pois a única pista que tinha eram esboços e anotações da própria senhora Silverman, que continham as previsões feitas pela vidente. Mas, meses depois, sob julgamento, Kenneth resolveu confessar o crime cometido por sua mãe. Há também uma terceira pessoa, um banqueiro chamado Sawyer Hammett. O filho de Kimes, sob julgamento, confessou ter recebido ordens de sua mãe para matá-lo e que, depois disso, se livraram do corpo, jogando-o no mar. Este terceiro processo, assim como alguns outros, foram arquivados pela justiça por falta de provas, mesmo tendo por base uma confissão. Kimes foi condenada a 120 anos de prisão. Ela também recebeu uma segunda condenação de prisão perpétua e foi sentenciada à morte, porém, sem data prevista. Em 19 de maio de 2014, ela faleceu de causas naturais dentro de sua cela. Seu filho, Kenneth, ainda está preso e aguarda ordem de execução. Audaz e gananciosa, Shant Kimes não poupou vidas por dinheiro. E com isso, fica a pergunta. Quantas pessoas como Shant ainda existem por aí?